Mas, cara, como que eu vou incluir um processo de revisão durante todo o meu estudo se eu já não tenho tempo para estudar tudo? Se eu já tenho dificuldade com aquele excesso de conteúdo e pouco tempo? Aí que entra o direcionamento. A gente falou lá no início da live sobre a importância de você ter um direcionamento para a sua prova, só que ao mesmo tempo você não jogar todas as suas fichas nisso. Então, como deve ser o seu direcionamento? Eu acho que a gente mostrando dados, né? Porque, você sabe, na teoria, toda medicina pode cair na sua prova. Só que na prática não é bem assim. Na verdade, até tudo pode cair. Só que a chance de cada assunto cair na sua prova muda completamente de tema para tema. Tem temas que você tem praticamente certeza que vão cair na sua prova. E existem outros assuntos que a chance de cair é uma chance ínfima. Vamos dar uma olhada aí, Barreto? Vamos embora, pessoal. Só para deixar claro para vocês. O direcionamento é uma forma de você conseguir aumentar a sua produtividade e, assim, conseguir mais motivação. É aquele negócio de estudar o que, de fato, vai cair. Então, vamos lá. Edição, coloca, por favor, na tela. O que vocês conseguem ver é um painel de controle onde toda a inteligência de produção de conteúdo da Aristo é demonstrada. Basicamente, para construir isso aqui, a gente teve que olhar, fazer um trabalho simples, olhar as 100 mil questões de todas as instituições dos últimos 5 anos para mostrar isso aqui para vocês. Está vendo aí em vermelho, marcando os 10 principais temas? Então, esses são os principais temas onde a gente consegue ver uma maior incidência, considerando todas as instituições de todo o país. Aqui no canto superior direito, você consegue ver, está vendo? Olha lá, o F, instituição, todos. Mais para frente, nos próximos slides, eu vou te mostrar esse mesmo dado, só que para instituições específicas para te mostrar outra coisa. Mas, por enquanto, repara como o pré-natal tem uma relevância de 3%. Isso significa que a cada 100 questões, 3 são de pré-natal. Abdômen agudo, 2,7%. Conceito de atenção primária, 2,04%. A cada 100 questões, 2 de atenção primária. Só que nem todos os temas têm uma incidência tão alta assim. E alguns são super famosos. Olha só, ICC, uma aula que é minha, insuficiência cardíaca, 0,67%. HIV, pessoal, também logo abaixo, 0,66%. Primeiro insight. Existem temas que são significativamente mais importantes que outros. Isso significa que se eu estudar 1 hora de pré-natal, é equivalente a estudar 5 horas de IC. Opa, lembra lá da organização com metas, onde eu consigo diminuir pela metade do meu tempo necessário para ter 50% de instância de aprovação no concurso? Isso aqui, aumenta em 5, só nessa divisão aqui. Segundo insight. Alguns temas, apesar de serem super difíceis e famosos, tipo HIV, sinceramente, são muito menos importantes. Então, às vezes, você tem um esforço significativo para aprender um conceito e você vai fazer o simulado, não tira a nota que você quer e você fala Ah, a culpa sou eu, que eu não sei estudar, eu sou burro, não consigo. Não, gente. É só falta de metodologia. É exatamente isso que o direcionamento pode trazer para você.